Numa aldeia portuguesa A ser rainha, cresceu e fez-se mulher Esta aldeia ribeirinha, princesa deixou de ser Mas passou a ser rainha A aldeia galeca doutrora, das esperas e das taratas Dos fados e guitarradas, és montijo de agora Vila princesa, o trabalho é teu coração E a gente é bem portuguesa, como manda a tradição Vila princesa, o trabalho é teu coração E a gente é bem portuguesa, como manda a tradição Foi berço de bons formados, de campinos e toreiros Teve também afamados, vibriosos cavaleiros Que em muitas tardes de glória, o sol a brilhar na praça Davam mais uma vitória à gente da sua raça Que em muitas tardes de glória, o sol a brilhar na praça Davam mais uma vitória à gente da sua raça A aldeia galeca doutrora, das esperas e das taratas Dos fados e guitarradas, és montijo de agora Vila princesa, o trabalho é teu coração E a gente é bem portuguesa, como manda a tradição Vila princesa, o trabalho é teu coração E a gente é bem portuguesa, como manda a tradição Montijo, vila sem par, de progresso e de calor O seu leme é trabalhar, para ser sempre maior E a gente é bem portuguesa, como manda a tradição